Uma Lágrima Eu julguei só pra te amar Você é minha paixão Não existe mais ninguém Te quero Se você voltar pra mim te espero Com você na minha vida Eu vou sonhar Foi tão lindo o nosso amor Te amo Passa o tempo e eu aqui pensando Como é que eu vou fazer Você voltar Eu vou gritar Vou te amar Se preciso vou parar o mundo Eu vou gritar Vou te amar Sem você não fico nem mais um segundo Eu vou Vou te amar Se preciso vou parar o mundo Eu vou gritar Vou te amar Sem você não fico nem mais um segundo Não foi pra perder ou pra ganhar Eu joguei só pra te amar Você é minha paixão Não existe mais ninguém Te quero Se você voltar pra mim Te espero Com você na minha vida Eu vou sonhar Foi tão lindo o nosso amor Te amo Faço o tempo e eu aqui pensando Como é que eu vou fazer Você voltar Eu vou gritar Vou te amar Se preciso vou parar o mundo Eu vou gritar Vou te amar Sem você não fico nem mais um segundo Eu vou Sem você não fico nem mais um segundo Eu vou Vou te amar Sem você não fico nem mais um segundo Eu vou Vou te amar Se preciso vou parar o mundo Eu vou gritar Vou te amar Sem você não fico nem mais um segundo Eu vou Vou te amar Sem você não fico nem mais um segundo Eu vou Vou te amar Se preciso vou parar o mundo Eu vou gritar Vou te amar Sem você não fico nem mais um segundo Eu vou A gente tenta se entender E cada vez se afasta mais Que pena A gente não consegue ser feliz É duro ver o nosso amor Seguindo em direção ao fim Que pena Que pena Um sonho lindo acabar assim Estou tentando evitar um triste adeus O que fazer para recomeçar Você e eu Solidão a dois Solidão a dois Machucando o coração Nossos planos pelo chão A gente vivendo por viver Solidão a dois Aparências nada mais Acho que eu sonhei demais A gente precisa se entender Que pena Não quero te perder Não quero te perder É duro ver o nosso amor Seguindo em direção ao fim Que pena Que pena Que pena Que pena Um sonho lindo acabar assim Estou tentando evitar um triste adeus O que fazer O que fazer para recomeçar Você e eu Solidão a dois Solidão a dois Solidão a dois Aparências nada mais Acho que eu sonhei demais Acho que eu sonhei demais A gente precisa se entender A gente precisa se entender Solidão a dois Machucando o coração Nossos planos pelo chão E a gente vivendo por viver Solidão a dois Aparências nada mais Acho que eu sonhei demais Acho que eu sonhei demais A gente precisa se entender Não quero te perder É que eu sonhei demais A gente precisa se entender É que eu sonhei assim Que eu sonhei demais O que você goste de comer E eu sonhei demais A gente precisa se sentir Ela é tão linda, muito carinhosa, morro de prazer De olhar carente, coração caliente, nisso pode crer Basta que me veja, me abraça e me beija, sabe ser mulher Ela me atropela em cima da cama, jura que me ama, faço o que ela quer Essa mulher é uma fera, nunca se apaga a sua chama Seja fria ou calor, na hora que faz amor, cabuz que quebra a cama Essa mulher é uma fera, que não desiste, não se cansa Quando eu descanso um pouquinho, ela vem de mansinho, me ataca e me avança Fico estendido, quase arrependido, mas gosto demais Fimjo estar doente, ela diz sorridente, amor quero mais Eu seguro a barra, mas ela me agarra, não quer nem saber Não quer nem saber Ou eu saio agora da panela quente, ou literalmente morro de prazer Essa mulher é uma fera, nunca se apaga a sua chama Seja fria ou calor, na hora que faz amor, cabuz que quebra a cama Essa mulher é uma fera, que não desiste, não se cansa Quando eu descanso um pouquinho, ela vem de mansinho, me ataca e me avança Essa mulher é uma fera, nunca se apaga a sua chama Seja fria ou calor, na hora que faz amor, cabuz que quebra a cama Essa mulher é uma fera, que não desiste, não se cansa Quando eu descanso um pouquinho, ela vem de mansinho, me ataca e me avança Quando eu descanso um pouquinho, ela vem de mansinho, me ataca e me avança Cada dia que se passa, a solidão me abraça Meu pensamento te caça e não vejo você Não consigo te esquecer Fico pensando em você Nossa casa ficou triste, pois já não existe sinal de prazer Abro a porta e fecho a porta, a solidão me corta, preciso te ver Queria ser seu pensamento, pra falar lá dentro do seu coração Que estou carente de carinho, sofrendo sozinho nessa solidão Queria poder ser o vento, pra todo momento estar com você Tocando no seu corpo inteiro, sentindo seu cheiro até me dar prazer A tardia que se passa A solidão me abraça, a solidão me abraça Meu pensamento te caça e não vejo você Não consigo te esquecer Fico pensando em você Nossa casa ficou triste, pois já não existe sinal de prazer Abro a porta e fecho a porta, a solidão me corta, preciso te ver Queria ser seu pensamento, pra falar lá dentro do seu coração Que estou carente de carinho, sofrendo sozinho nessa solidão Queria poder ser o vento, pra todo momento estar com você Botando no seu corpo inteiro, sentindo seu cheiro até me dar prazer Queria ser seu pensamento, pra falar lá dentro do seu coração Queria ser seu pensamento, pra falar lá dentro do seu coração Estou carente de carinho, sofrendo sozinho nessa solidão Queria poder ser o vento, pra todo momento estar com você Tocando no seu corpo inteiro, sentindo seu cheiro até me dar prazer Queria ser seu pensamento, sentindo seu cheiro até me dar prazer Queria ser seu pensamento, sentindo seu cheiro até me dar prazer Nosso povo já não cabe mais aqui Quanta diferença há em meu país Enquanto a classe alta se desfaz da pobre Vejo casas, prédios que constroem os nobres Um povo tão sofrido, que também tem fome Fome de saúde, de escola e de um lar Sendo que sua terra é tão rica e produtiva Se lhe derem chance, ele muda a própria vida Como pode um povo sofrer tanto assim? Tanto sofrimento até parece não ter fim Sua fé tão forte é que sustenta essa fome Creia só em Deus, porque não pode crer no homem Como pode um povo sofrer tanto assim? Como pode um povo sofrer tanto assim? Tanto sofrimento até parece não ter fim Sua fé tão forte é que sustenta essa fome Creia só em Deus, porque não pode crer no homem Um povo tão sofrido, que não pode crer no homem Ele também tem fome Fome de saúde, de escola e de um lar Sendo que sua terra é tão rica e produtiva Se lhe derem chance, ele muda a própria vida Como pode um povo sofrer tanto assim? Como pode um povo sofrer tanto assim? Tanto sofrimento até parece não ter fim Sua fé tão forte é que sustenta essa fome Creia só em Deus, porque não pode crer no homem Como pode um povo sofrer tanto assim? Como pode um povo sofrer tanto assim? Tanto sofrimento até parece não ter fim Sua fé tão forte é que sustenta essa fome Creia só em Deus, porque não pode crer no homem 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 Você é a minha vida Minha estrada colorida O caminho para o mundo de um amor perfeito Como uma estrela que brilha no peito Você me ilumina de onde estiver Chão ardente que me aquece nas noites tão frias E que alimenta minhas fantasias Pecado de amor, encanto de mulher Você me faz feliz, você me alucina Com seu jeito de menina Me mostra, me ensina coisas do amor Rainha do meu mundo Rainha do meu mundo Tu eliminou minha solidão E tranquei para toda a vida Você querida em meu coração Você é a minha vida Minha estrada colorida Minha estrada colorida O caminho para o mundo de um amor perfeito Como uma estrela que brilha no peito Você me ilumina de onde estiver Chão ardente que me aquece nas noites tão frias E que alimenta minhas fantasias E que alimenta minhas fantasias Pecado de amor, encanto de mulher Você me faz feliz, você me alucina Com seu jeito de menina Me mostra, me ensina coisas do amor Rainha do meu mundo Eliminou minha solidão E tranquei para toda a vida Você querida em meu coração Você me faz feliz Você me faz feliz, você me alucina Com seu jeito de menina Me mostra, me ensina coisas do amor Rainha do meu mundo Eliminou minha solidão E tranquei para toda a vida Você querida em meu coração Só você tem o brilho no olhar Só você tem o toque Só você tem o toque pra me amar Só você tem a chave do meu coração Só você me enlouquece de tesão Só você eu desejo mais ninguém No meu corpo o segredo você tem Eu te quero pra sempre, vou te amar É amor de verdade É amor de verdade e vou deixar rolar Não vou te deixar assim Você já faz parte de mim Basta você me chamar Eu vou dizer que sim Se você disser pra mim Chegou a hora de partir Te ama é a palavra certa Pra você não ir Eu vou deixar rolar Só no meu coração Eu sei que vou te amar Nas águas da paixão Eu vou me entregar Com amor e emoção Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar A loucura e o prazer Eu sei que vou te amar Eu não vou te perder Eu vou me entregar Só se for pra você Eu vou deixar rolar Só você eu desejo mais ninguém Do meu corpo o segredo você tem Eu te quero pra sempre Vou te amar É amor de verdade Vou deixar rolar Não vou te deixar assim Você já faz parte de mim Basta você me chamar Eu vou dizer que sim Se você disser pra mim Chegou a hora de partir Te amo é a palavra certa Pra você não ir Eu vou deixar rolar Só no meu coração Eu sei que vou te amar Nas águas da paixão Eu vou me entregar Com amor e emoção Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Na loucura e o prazer Eu sei que vou te amar Eu não vou te perder Eu vou me entregar Só se for com você Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Fá no meu coração Eu sei que vou te amar Nas águas da paixão Eu vou me entregar Com amor e emoção Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Na loucura e o prazer Eu sei que vou te amar Eu não vou te perder Eu vou me entregar Eu vou deixar rolar 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 Eu vou ficar rolar O passarinho Com ai Vem baixando para pegar aquele alfiste que é seu pão E vem descendo tão alegre e tão contente Mas de repente solta um grito na prisão E o vagabundo solta então uma gargalhada Apaixonada sem ter pena E o pobre passarinho prisioneiro No seu puleiro nunca mais torna a cantar Quando amanhece ele fica tão aflito Ouvindo os gritos dos seus filhos muito além Quero sair mas as paredes lhe seguram Oh que amargura para um coração de mãe Vai se batendo na gaiola com o louco Vai pouco a pouco vai ficando detenado Quebra as asas deixe o peito em feridas Quase sem vida cai no chão ensanguentado Quase sem vida ainda diz o passarinho Vem assassino dos meus filhos me soltar Que Deus me deu por casa a floresta Que sempre em festa eu tinha o céu para voar Adeus filhinhos da minha vida pouco resta Adeus floresta onde aprendi a cantar Aquele monstro que roubou em alegria Talvez um dia ele não torne a gargalhar E o vagabundo corre então abrir a porta Mas ela morta não pôde voar E o pobre passarinho Prisioneiro No seu puleiro Nunca mais torna tanta Eu lembro de quando surgiu no meu caminho A musa perfeita, a flor que só eu toquei Eu aprendi a te amar A te dedicar minha vida Jogava minha honra no fogo Só por você Só por você Mas quando eu mais precisei Me abandonou Partiu me deixando tão triste Com a solidão Passaram-se dias e meses Até que você voltou Dizendo-me amar Dizendo-me amar aceitei E o amor retornou O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Te deixar em paz O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Te deixar em paz Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Por isso te dei meu perdão E disse Vamos tentar Mas uma notícia tão triste Chegou com você Dizendo-me amar Durante o tempo distante de mim Fez amor Chorei Chorei como uma criança Perdida e sem ninguém Então julguei o meu rosto E te ver doer O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Não te ver jamais Te deixar em paz Mas quem ama sabe Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Por isso te dei meu perdão E disse Vamos tentar O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Não te ver jamais Te deixar em paz O certo seria te dizer adeus Não te ver jamais Te deixar em paz Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Por isso te dei meu perdão E disse Vamos tentar Rio que desce as montanhas Que vem das entranhas De um fundo grotão Segue além do horizonte A vida A fonte Suor do sertão O sol que nasce vermelho Sentindo o cheiro da terra no chão Brilha o orvalho das matas O véu das cascatas O lindo rincão Esse é o lar do cancioneiro Sertanejo verdadeiro Que a natureza abraça Cuida, acolhe e dá Terra pra plantar E a chuva pra regar Dá o sol pra aquecer O lugar mais lindo pra se viver A vida do goiadeiro O laço certeiro Não foge da mão Casa de parede meia Me lembra a candeira Manjolo e pintão O toque do violeiro Acorde uma trela A chuva no mangueirão O sertanejo em teu seio Que planta o centeio Pra fazer o pão Esse é o lar do cancioneiro Sertanejo verdadeiro Que a natureza abraça Cuida, acolhe e dá Terra pra plantar E a chuva pra regar Dá o sol pra aquecer O lugar mais lindo pra se viver Esse é o lar do cancioneiro Sertanejo verdadeiro Que a natureza abraça Cuida, acolhe e dá Terra pra plantar E a chuva pra regar Dá o sol pra aquecer O lugar mais lindo pra se viver Esse é o lar do cancioneiro Terra pra plantar Chuva pra regar Verdadeiro chão Esse é o sertão É assim Esse é o sertão É assim Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta Um grito de uma floresta Que pede pra viver Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta Um grito de uma floresta Que pede pra viver Que pede pra viver Que pede pra viver Não deixe tombar A árvore que abriga Não deixe morrer a vida Vida pra gente viver Não deixe morrer Não deixe que seja Um grito no escuro Um eco de um futuro Que só depende de você Se você puder ouvir Naquele ninho O canto de um passarinho Na certa vai entender Que ele também Presente o perigo E canta bem mais doído Tentando alertar você Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta O grito de uma floresta Que pede pra viver Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta O grito de uma floresta Que pede pra viver O rio seguindo seu rumo Desce o morro A água pede socorro O veneno faz doer Não pinte de negro O verde que ainda resta Escute o rio seguindo seu rumo Escute o eco da floresta Que grita pra acordar você Se você puder ouvir Naquele ninho O canto de um passarinho Na certa vai entender Que ele também Presente o perigo E canta bem mais doído Tentando alertar você Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta O grito de uma floresta Que pede pra viver Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta O grito de uma floresta Que pede pra viver Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta O grito de uma floresta Que pede pra viver Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta O grito de uma floresta Que pede pra viver Não tapem os seus ouvidos Se ainda resta O grito de uma floresta Que pede pra viver Não tapem os seus ouvidos É rodeio É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão É rodeio É bailão É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão Quando as luzes Quando as luzes se acendem Faz bater o coração Pra nossa senhora Vou pedir a proteção Quando entro na arena Vejo o povo delirar Abre a porteira Que o show vai começar É rodeio É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão É rodeio É bailão É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão Quando as luzes se apagam Dou adeus à multidão A saudade dos amigos vai ficar no coração Aqui dentro da arena Sou peão Sou domador Lá na cidade Eu sou o cowboy do amor É rodeio É bailão É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão É rodeio É bailão É bailão É bailão É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão É rodeio É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão É de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão É rodeio É bailão É bailão Jogo nosso que é festa É de peão, é de peão Com os amigos do rodeio Entra na arena para ser um campeão Música 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 Ela que acende o meu desejo Me provoca com os seus beijos Dona do meu coração Ela me envolve por inteiro E me faz tão prisioneiro Me enlouquece de paixão Ela tem um jeito diferente de me amar Basta um toque e um olhar Faz o tempo até parar E é por ela Por ela eu me perco, eu me viro do avesso Faço juras, enlouqueço Ela faz meu mundo desabar Eu vivo sonhando Com ela Fazendo loucuras Por ela Passa um tempo só quero viver Pra ela Pra ela Eu quero casar Com ela Só tenho prazer Com ela Me amarro, me entrego E só faço amor Com ela Ela tem um jeito diferente de me amar Basta um toque e um olhar Faz o tempo até parar E é por ela E é por ela Por ela eu me perco, eu me viro do avesso Faço juras, enlouqueço Faço juras, enlouqueço Ela faz meu mundo desabar Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando Com ela Fazendo loucuras Por ela Passa um tempo só quero viver Pra ela É ela Eu quero casar Com ela Só tenho prazer Com ela Me amarro, me entrego E só faço amor Com ela Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando Com ela Fazendo loucuras Com ela Passa um tempo só quero viver Pra ela Pra ela Eu quero casar Com ela Só tenho prazer Com ela Me amarro, me entrego E só faço amor Com ela Com ela Sei que o amor quando acaba Não há nada que faça o prazer de nascer Sei que o jogo é duro, você joga no escuro e pode perder Sei que a saudade ainda mora em meu peito E o passado corrói não tem jeito Pensando bem tudo começa e também tem um fim É sempre assim Nosso amor teve dias de glória De nós dois só ficou a história Que até hoje está guardado aqui comigo É sempre assim Você luta por quem você ama E se entrega inteiro na cama E não consegue aceitar que tudo teve fim Sei que o amor quando acaba Não há nada que faça o prazer de nascer Sei que o jogo é duro, você joga no escuro e pode perder Sei que a saudade ainda mora em meu peito E o passado corrói não tem jeito Pensando bem tudo começa e também tem um fim É sempre assim Nosso amor teve dias de glória De nós dois só ficou a história Que até hoje Que até hoje está guardado aqui comigo É sempre assim É sempre assim Você luta por quem você ama E se entrega inteiro na cama E não consegue aceitar que tudo teve fim É sempre assim É sempre assim Nosso amor teve dias de glória De nós dois só ficou a história Que até hoje está guardado aqui comigo É sempre assim Você luta por quem você ama E se entrega inteiro na cama E não consegue aceitar que tudo teve fim Alô, alô, meu vovão brasileiro Nos caminhos da vida É nela que eu mais creio Aqui vai uma homenagem A Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Rodeiro Ave, Nossa Senhora Vou fazer uma oração Ave, pra Nossa Senhora Vou pedir a proteção Ave, Nossa Senhora Vou fazer uma oração Ave, pra Nossa Senhora Vou pedir a proteção Nossa Senhora Abençoe este rodeio O peão e o tropeiro E a toda comissão E o locutor Traz na voz a emoção Oito segundos pro peão Seguir na competição Nossa Senhora Nossa Senhora Não tem distinção de cor Proteja este peão Faça dele um vencedor E um lembrete Na hora de abrir o brete Traga paz nesse rodeio Tudo em nome do amor E o povo grita E o rodeio se agita Peço a Deus Peço a Deus, Nossa Senhora Proteger o campeão Ave, Nossa Senhora Vou fazer uma oração Ave, pra Nossa Senhora Vou pedir a proteção Vou pedir a proteção Uma oração Pro palhaço salva vidas E na hora do perigo Bota o touro pra correr E desse touro Não podemos esquecer Peço pra Nossa Senhora Ele também proteger No fim da festa Nas rimas da canção Pra Deus, Nossa Senhora Vou pedir a proteção Pra esse povo Que está aqui no meio Só tem sorte no rodeio Quem tem Deus no coração E o povo grita E o rodeio se agita Peço a Deus, Nossa Senhora Pra proteger o campeão Ave, Nossa Senhora Vou fazer uma oração Ave, pra Nossa Senhora Vou pedir a proteção Ave, pra Nossa Senhora Ave, pra Nossa Senhora Vou fazer uma oração Ave, pra Nossa Senhora Vou pedir a proteção Vou pedir a proteção Ave, Maria Amém.